O que a gente construiu Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente já sentado bem Mas se a gente não voltar Mas souberto, mas souberto Mas souberto, mas souberto Fazemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente já sentado bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar Posso chorar E até ficar lá no sonho Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro É um violão e o nosso cachorro Eu vou levar O meu avião e o nosso cachorro Eu vou levar